Hoje eu vou começar o vídeo um pouquinho diferente. Buenas pessoal, aqui quem fala é Milena Rodrigues. Está começando mais o vídeo do quadro A Galope no Setembro e hoje eu vou ensinar pra vocês alguns nós de lentes pra vocês usarem aí na semana farroupilha, pra vocês aprenderem porque gaúcho que é gaúcho tem que saber fazer no mínimo um desses nós que eu vou mostrar aqui pra vocês. Não esquece de deixar muito, muito like e se inscrever no canal aqui embaixo. Estamos com uma meta de 20 mil inscritos até o final do ano. Quero muito bater essa meta, preciso da ajuda de vocês. Espero que vocês gostem do vídeo e bora lá. Além das cores que indicavam uma posição político-partidária, o nó também expressava de qual partido você pertencia. Por exemplo, o nó quadrado, que é o nó rapadura, ou então tem gente que chama por outros nomes dependendo do lugar, é que a gente chama de rapadura, ou o nó republicano. Ele representava os maragatos, então era usado nos lenços vermelhos. Já os chimangos usavam um nó simples que a gente fala. Vou falar um pouquinho agora dos lenços pra vocês. Aqui eu tenho um lenço branco. O chimango, que representava os chimangos. Hoje em dia, eu queria deixar bem claro pra vocês que não importa se tu tá usando um lenço branco com um nó que representava os maragatos. Isso hoje em dia não faz mais diferença, sabe? Então, tu pode usar, por exemplo, eu tenho o costume de fazer isso. Então, tu tem essa possibilidade de usar, porque antigamente representava uma posição político-partidária. Hoje não. Mas, eu ainda, se eu fosse dizer de qual partido eu era, eu era dos maragatos. E eu uso um nó maragato no meu lenço branco, que representava os chimangos. Por quê? Porque esse lenço aqui, ele é aquele lenço quadrado. Vocês vão encontrar dois tipos de lenço. Eu tenho aqui alguns pra mostrar pra vocês. Eu tenho aqui duas opções que eu uso. Essa aqui eu não gosto muito, que é o lenço, que ele é um triângulo. Então, ó, tu vai enrolando sempre dessa parte aqui pra base maior. Então, tu vai enrolando, 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 e passando ele. Primeiramente, vocês têm que passar ele com o ferro de passar, deixar ele bem lisinho, e depois fazer as dobras do lenço. Que tu dobra uma vez, dobra de novo, vai passando o ferro. Tá vendo essas listrinhas que ele tem? Isso aqui foi feito quando alguém usou, né? No caso, não fui eu, porque eu não gosto muito desse lenço. Eu gosto de lenço desse tipo aqui, ó. Esse aqui é um lenço quadrado. Vocês podem ver pelo tamanho. Ele é bem maior, né? Ele deve ter o quê? Mais de um metro. Ele é um lenço que a base dele é quadrada. Eu não vou abrir, porque eu recém arrumei ele pra poder mostrar aqui pra vocês. Ele é um quadrado. Vocês vão dobrar ele no meio, de ponta a ponta. E ele vai ficar um triângulo. Se é que vocês me entendem. Com o triângulo, a gente consegue fazer essa dobra pra poder fazer os nós. Então, eu tenho aqui esse lenço branco. Tenho também o lenço verde. E tenho o nosso lenço vermelho. Vermelho sangue. Não coloquei chapéu, como vocês podem ver. Só coloquei o cabelo pra trás mesmo, pra poder mostrar pra vocês que fique melhor. Então, assim, ó. Nesse lenço aqui, eu vou mostrar pra vocês como fazer um nó simples. O nó simples é o mais fácil de todos. Tenho certeza que vocês vão aprender. O que vocês vão fazer? Depois de dobrar, passar o lenço de vocês, vocês vão colocar o lenço. O lenço, o certo dele é ficar por fora da gola pra aparecer. Mas, eu uso das duas formas, ou por dentro da gola, ou por fora da gola, tanto faz. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar as duas pontas dele reta, aqui embaixo. Não vou conseguir mostrar, mas as duas pontas, elas, ó, estão retinhas. E o que que eu vou fazer? Muito, muito fácil. Presta atenção. Vou passar. Passei. Cruzei. Cruzei um em cima do outro, né? Esse que tá por cima, vai vir por dentro. Então, eu boto a mão por aqui e puxo ele pra cá. Aqui, nós já estamos com 80% pronto. Vocês estão vendo que aqui ele cobriu a parte, né? A parte de trás. Exatamente isso que tem que acontecer. Ele é um nó como se fosse de gravata. Então, tu vai pegar essa parte de trás, essa parte da frente, que vai tapar o nó. Tu vai vir com essa parte da frente e vai passar pra lá e por dentro. E vai arrumar. Esse, como é um lenço grande, ele fica bem bonito, por isso que eu gosto de usar ele. Ele fica bonito nesse tipo de nós. Ó, sabe? Dá um destaque. Vou repetir mais uma vez pra vocês entenderem. Assim, é bem fácil, bem simples. Ó, colocou o lenço, tá reto as pontas, vai passar pra cá, passou um pelo outro, né? O de cima vai entrar por baixo. Antes eu peguei por aqui, agora eu vou botar por baixo pra vocês verem, que dá pra fazer também. Passou por baixo, essa parte, ela vai tapar esse nó aqui de baixo. Então, o que que tu vai fazer? Essa parte de cima, ela vai dar a volta nessa parte de baixo, ó. Ó. Só isso. Ó, a parte de baixo fica ali. Ela vai dar a volta na parte de baixo. Entenderam? Então, basicamente, tu vai deixar essa parte aqui e vai segurar aqui e vai fazer um nozinho por cima. E vai dar uma arrumadinha nele aqui, tá? Outra coisa. Quando vocês não sabem fazer o nó, vocês podem utilizar esse nó várias vezes sem desfazer. O que que vocês fazem? Um lado aperta e um lado afrouxa o nó. Então, vocês têm que se ligar qual lado que é. Ó, vou puxar esse aqui. É esse aqui que afrouxa. Se tu puxar esse aqui, ó, não vai. Ele aperta o nó aqui embaixo. Então, eu vou puxar esse aqui. E vou, ó, já consigo tirar aqui, vou tirar o lenço. O que que vai acontecer? O nó tá aqui. O nó está aqui pra ser usado de novo. Então, eu só coloco o meu lenço que já tá com o nó pronto. Truque pra vocês utilizarem. Próximo nó é o republicano, rapadura, nó quadrado, enfim. Como vocês costumam chamar. Eu costumo chamar de rapadura ou nó quadrado. Esse aqui, ele é o nó que era utilizado nos lenços vermelhos. Tá? Representava os maragatos. O que que eu vou fazer? Esse aqui também tem que prestar um pouquinho de atenção. Mas, é tranquilo. É super fácil de fazer. Vocês vão entender as manhas desse nó aqui. Vocês vão deixar... Esse aqui, eu deixo sempre uma partezinha um pouquinho menor que a outra. Porque um lado, ele vai trabalhar todo o nó e o outro vai ficar ali. Então, sempre vai no final, se tu não deixar as pontas uma diferente da outra. No final, ele vai... Um lado vai ficar menor que o outro e pra arrumar esse nó aqui, ele é um pouco chatinho. Deixei um lado um pouquinho menor. Esse lado menor, ele vai cruzar por cima. Cruzou por cima e vai vir pra cá. Tá? Cruzou por cima, passou por trás. Simples. Eu vou segurar aqui com a minha mão. Um dedo, eu vou deixar aqui no meio, pra facilitar. E essa parte, eu vou deixar pra cá. Imagine que essa parte, ela tem que ficar pra cá. Agora, com o outro dedo, eu vou passar... Criando já uma casinha, ó. Criando já uma casinha. E vou passar por dentro. O que que acontece? Se liguem. Prestem bem atenção. Se eu tirar os meus dedos daqui, aqui já tem... O nó é quadrado, né? Aqui já tem, ó. Um, dois, três. Falta só um quadrado. E como que a gente vai fazer esse último quadrado? Essa base aqui vai ficar pra cá, pra frente. E esse vai vir e vai entrar nessa casinha que eu deixei o dedo aqui, ó. Aí, ó. Tirei a mão ali. É muito simples esse aqui, gente. Esse aqui é só prática. Tá? Aí, vocês vão arrumando, ó. Dá pra deixar ele menorzinho. Arrumei do jeito que vocês preferirem. Esse aqui, ó. As pontas. As pontas ficaram retinhas. Por isso que um lado tem que ficar um pouquinho maior que o outro. Esse nó aqui também dá pra fazer o esquema de puxar e tirar. Tá? Vamos ver qual que é o lado. Só que daí ele aperta o nó. Depois vocês arrumam quando vocês for colocar de novo. Esse aqui. Na verdade, os dois lados soltam. Tá? Daí tu arruma aqui e tira, se tu quiser. Tá? Eu vou repetir esse nó pra vocês aprenderem. É muito simples. Se precisar, vocês peguem e assistem uma, duas, três. Quantas vezes for preciso até aprender. Primeira parte. A parte mais curta, vocês cruzam por cima e puxam pra trás. Cruzou por cima, puxou pra trás. Pro lado. Essa parte que ficou reta aqui, eu vou passar em cima do meu dedo, vou vir por trás e vou largar pra frente. Sempre deixando o lenço bonitinho, arrumadinho assim, né? Pra ele não vir de qualquer jeito, assim, vocês deixem ele arrumadinho, ele tem que ficar retinho. O que que aconteceu? Já temos três casinhas, né? Falta uma. Então, agora, neste buraquinho aqui, que ficou o meu dedo, ó, eu posso até tirar o meu dedo daqui, ó. Vou deixar só ele aqui, ó. Só esse aqui. Eu vou vir e vou colocar aqui. Pronto. Tá aí o nó quadrado, nó rapadura. Enfim, como vocês quiserem chamar. E pra finalizar, vou ensinar pra vocês o nó coração de poltron. Esse nó, ele é bem fácil de fazer, é um nó que fica muito bonito pra ser usado. Eu gostaria de usar ele no lenço xadrez, acho que ficaria mais bonito. Então, vamos lá. O que que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai fazer um nó. Um nó simples. Passar. Assim. Pra vocês terem uma visibilidade melhor do que vocês estão fazendo, deixa ele mais aberto, sim. Tá? O que que acontece? Aqui nós temos um que tá passando, um lado que tá passando por cima e um lado que tá por baixo. Vocês vão pegar o lado que tá por baixo, vão trazer e vão passar pra esse lado por cima de tudo. Por cima de tudo, tá bem? Agora, vocês vão pegar essa parte, eu dei uma ajeitadinha aqui, pra ele não... Eu gosto que ele fique assim, sabe? Que ele não fique torto, senão depois eu me perco. Até no meu próprio nó eu consigo me perder. Agora, eu vou pegar essa parte que ficou pra baixo e vou passar por cima e por trás. Então, ó, mão vem aqui por trás, pega essa laçada, leva pra lá. Agora, que tá quase pronto, o que que vocês vão fazer? Tá vendo essa laçadinha aqui, que é dessa ponta que tá aqui na minha mão? Vocês vão pegar e colocar aqui. Passou aqui, o nó, que é o nó coração de potro, já vai tá prontinho. Vocês vão arrumar do jeito que vocês quiserem. O legal é dar uma puxadinha assim, ó, que ele dá uma descida, pra ele ficar bem bonito. Vocês podem arrumar aqui do jeito que vocês quiserem, pra ele ficar bem bonito. Por isso que eu gosto de ir arrumando ele durante, durante, quando eu tô fazendo o nó, eu gosto de ir arrumando as pontas pra ele ficar lisinho assim, ó, e dobradinho bonito, pra ele não ficar feio. Então, tá aqui o nó coração de potro. Espero que vocês tenham gostado, gente. Eu ensinei aqui três nós. Esse nó aqui, ele é diferente, mas vocês... Tem uma imensidade de outros nós, por exemplo, o bago de touro. Tem também o nó republicano, ou o nó farroupilha, que nem tem alguns que chamam, que é bem parecido com esse aqui, só que ele fica com algumas laçadinhas na volta. Vocês podem aí pesquisar também outros nós que vocês querem fazer. Eu trouxe aqui três opções. Então, se vocês quiserem que eu trague mais assuntos desses por aqui, comentem aqui embaixo que eu trago o significado dos lenços, das cores de lenços, o significado dos nós, temos muitos outros nós, uma variedade imensa de nós. Então, se vocês quiserem, comentem aqui que eu trago pra vocês. Uma boa semana farroupilha pra todos nós. E voltamos agora no próximo vídeo, a galope no setembro. Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima.